Então as coisas por ali O Corinthians treinou na manhã dessa terça-feira Aqui no centro de treinamento Joaquim Grava e com algumas novidades O técnico Fábio Carilli Comandou um treino técnico tático Com os atletas Apenas o Clayson e o Everaldo não participaram Eles ficavam com a minha Os dois estão fazendo reforço muscular Mas está tudo bem com eles Inclusive o Clayson, atacante, confirmou Que vai permanecer no timão Ele tinha propostas de times da primeira divisão Do futebol mexicano Assim como o lateral esquerdo Danilo Avelar Que está por empréstimo do Torino Até o final de junho desse ano Porém já assinou um pré-contrato com o timão O Corinthians vai desembolsar cerca de 6,5 milhões de reais Para ter o lateral esquerdo até 2022 14 de julho inclusive Que é a data do próximo jogo do Corinthians De volta ao Campeonato Brasileiro Contra o CSA na Arena Até lá nessa intertemporada O timão vai fazer alguns amistosos O primeiro é nesse sábado Em Ribeirão Preto Contra o Botafogo de Ribeirão Preto É isso meus amigos Um abraço para todos